Olá, eu tô enviando essa história porque um amigo disse que me pagaria uma pizza caso ela fosse contada por vocês. Achei um pouco humilhante, mas pelo menos... Mulher sempre agindo pelo interesse. Já não gostei. É. Nada de novo. Sob o sol. Você tá expondo a sua vida por uma pizza? O cara começa a fazer shaming com a mulher, né? Shaming. Tô brincando, querida. Vamos ler. Vamos ler sério aqui. Achei um pouco humilhante, mas pelo menos vou rir da minha própria desgraça de buchinho cheio. Não vou citar nomes, mas sou mulher e tenho 21 anos. Tá bem. Certa vez eu instalei o Tinder, lá a maioria dos caras era meio babaca, mas conheci um carinha de 22 anos do naipe que eu gosto. Gentil, engraçado, meio nerd e infelizmente também jogador de LOL. Ninguém gosta desse naipe aí, gentil, engraçado, meio nerd. Ninguém gosta disso aí. Ela gosta dos babacas. Você tentou se enganar. Você tentou se enganar, tipo assim, ah, eu sou a mulher aqui que transcendeu, né? Que superou a natureza de gostar de cara agressivo e violento. Eu vou gostar de carinhas legais e meigos. Os jogadorzinhos de LOL. É, você se enganou. Quem você quer enganar, meu? A pior enganação é quando a gente engana a gente mesmo. Essa é a pior mentira. Assume que tu quer o babaca e dá mético babaca e vai. É, é. O babudão que vai passar a barba no pescoço e te dá um soco no olho. Tô brincando. Como uma boa trouxa, acabei me envolvendo muito rápido e um mês depois já estávamos namorando. Eu não queria ser uma menina surtada que sai investigando tudo. Isso que é, isso que é, ah, essa puta, esse é meio bom. Eu não queria ser uma menina surtada que sai investigando tudo. É muito bom. Mas fiz. Como uma mulher, ela tem que fazer força pra não ser o capeta. Ela tem que se esforçar pra não ser. Então ela já pensa. Eu não quero ser a mulher que destrói tudo. Eu não quero ser... Mas tem uma força nela que manda ela destruir tudo. E ela, não, eu não quero ser essa mulher. Na mesma medida em que a gente tem que controlar a força do estuprador que tem dentro da gente. Porque assim, tem um estuprador, um homem das cavernas que não liga pra direitos humanos dentro da gente. Só quer trepar e deu. Então, tipo assim, às vezes eu tô, sei lá, fazendo live aqui no meu computador. A minha mulher passa de calcinha e sutiã, um rabo gigante. Na hora eu falo, puta, não interessa o que essa pessoa quer dentro da cabeça dela. Eu vou usar, eu vou transar. Aí você vai, aí vem o lado racional e fala, não, que isso, tá louco. Entendeu? A gente tem que batalhar contra isso e a mulher tem que batalhar contra... O demônio. Eu gostava dele e queria que tivesse confiança e respeito entre a gente. No entanto, o fato de as redes sociais dele serem recentes e ele não ter a família adicionada me fazia ficar com o pé atrás. Puta chata. Chegou o aniversário dele, mas ele disse que não gostava de comemorar. Tô me identificando com esse cara. Comprei um cupcake com uma velhinha só pra não passar em branco e fiz à mão dois pingentes de sabre de luz pra gente. Deram muito trabalho, mas ficaram bonitos. Pô, legal. Que mão de vaca, hein, meu? Seu presente foi um cupcake e um negócio que custou zero reais que você fez à mão. É que o cara não queria... Por isso que ele te largou. Mas ele não queria nada, pô. Aí ela foi e fez um negocinho. Então não faz nada. Ela fez um negocinho. Eu gostei dessa atitude. Foi legal. Foi legal, pô. Ela se esforçou, fez um bagulhinho ali. Tem um... Sabe de luz, coisa de nerd que eles gostam. Sei lá. Cara, não sei. O que você quer que eu faça? Defenda a mulher? Não vou fazer isso. Passamos um tempo juntos e depois ele foi embora e percebi que eu havia perdido, entre aspas, o meu pingente. Pra minha tristeza, também descobri que ele usava outras contas nas redes sociais e pior, que tava escondendo uma relação melosa com a ex. Suspeito que ele tenha dado o meu pingente pra ela. Que? Ele ia pegar um pingente e ia dar pra ex? Meu Deus. É, mas aí o cara também, né? Ai, que câncer. Logo depois disso, chamei ele pra conversar e pedi pra ser sincero comigo. Ele me contou algumas coisas da vida dele e disse que com a ex era só amizade, que tinham terminado há três anos por traição da parte dela. Pra mim, manter a amizade não tinha problema, desde que fosse de forma respeitosa e como a gente ainda tava se adaptando ao namoro, relevei. No entanto, a cronologia das coisas que ele tinha me contado não fazia sentido. Questionei, dessa vez, quase que em um interrogatório. Até que ele me disse que, na verdade, tinha 25 anos. Ele disse que essas eram as únicas mentiras que ia tentar melhorar. Eu não acreditei, mas como eu gostava muito dele, resolvi dar uma chance. Puts. Peraí, mas ele disse que... Ah, ele disse que tinha 22, mas ele tinha 25. Essa é a única mentira que eu vou tentar melhorar. Como é que você tá melhorando uma mentira dessas? A partir de agora eu vou assumir que eu tenho 25. Eu vou assumir que eu tenho 25. A partir de agora eu vou melhorar nessa mentira. Caralho, quando eu tinha 22, eu já tinha um pouco de cara de velho. Então eu ia nas festas e usava isso pra pegar a mulher mais velha. Porque se eu chegasse numa mulher de 25 e falasse, ah, eu tenho 22. Ela ia me dar um puta fora. Então eu falava, ah, eu tenho 25. Por que o cara que tem 25 fala que tem 22? Qual que é o problema nessa juventude? Pois é, né? Você quer ser uma criança pra sempre? Um molequinho? Não quer ser mais velho, não? Um bom ponto. É, às vezes eu tô na minha Twitch, por exemplo. Eu tô com uma puta barba agora, gigante. Eu tô na minha Twitch lá, aí entro no desavisado e falo, e aí? A Twitch recomenda, sei lá, pro cara. E aí, eventualmente, vem a pergunta, quantos anos você tem? Eu sempre falo assim, 38, 37. Eu sempre falo essas coisas assim. E ninguém duvida, ninguém duvida. O legal é isso. Ninguém... Quando eu falo 27, todo mundo fala, não. Que 27? Ah, 27. Você, 27. Quando eu falo 38, as pessoas aceitam na hora. Ah, tá. Então ela resolveu dar uma chance pro cara depois da mentira, da idade. Enfim. Só que ele continuou sendo gado pra menina. A gente teve uma briga feia e logo depois ele voltou a usar o Tinder. Sim, ainda namorando comigo. Fazia pouco tempo que eu morava na mesma cidade que ele, então ele pensava que eu não ia descobrir e talvez eu não fosse mesmo, se não fosse o print de uma amiga. A gente teve outra briga feia e eu terminei. Aí ele começou a chorar, a lançar uns papos meio depressivos e eu fiquei numa situação bem ruim, porque eu já não gostava mais tanto dele, mas também não queria que nada de ruim acontecesse. Putz, voltamos, mas as coisas estavam bem conturbadas. Tá, tem que acontecer alguma coisa aqui, senão eu vou ficar muito triste, que tá acabando o e-mail já. Pouco tempo depois, vim passar um tempo na casa dos meus pais. Ele ficou com medo de a gente terminar de vez e resolveu comprar uma passagem e vir me visitar. Putz, que cara chato, mano. Minha mãe nunca gostou de nenhum namorado meu, mas gostou muito dele, não só ela como toda a minha família. Além disso, o tempo que ele passou comigo foi muito legal, parecia até que a gente tinha um relacionamento saudável, acho que a consciência dele pesou e quando ele voltou pra cidade, resolveu abrir o jogo comigo em tudo. Tá, vamos lá, agora eu vou revelar as coisas. Ele me deu a senha de todas as redes sociais verdadeiras dele e fui olhar. A conversa com a ex tinha sido excluída, mas tinha posts fazendo referência a ela como amor da vida dele, um pouquinho antes de a gente começar a namorar. Além disso, eu descobri mais coisas da vida dele que fizeram a cronologia ficar... Ai, que chata! Quando questionei ele, ele me disse que na verdade tinha 28 anos. Caralho! Fiquei com medo de descobrir... Imagina o naipe do Laza pra ficar tipo crível, ele falar que tem 22 tendo 28. Ele deve ser um puta de um magrela, esses caras, sabe? Sim. Esses caras de LOL que tem a cara de adolescente de 15 anos com espinha. Sim, sim. Por isso que cola, né? O cara com 28 fala, eu tenho 22 e as pessoas acreditam. É igual eu chegar com essa cara e falar, eu tenho 22 anos. A pessoa vai olhar pra minha cara e vai rir, não tem como. Fiquei até com medo de descobrir mais coisas, porque se a idade dele aumentava de 13 a 3 anos, com 5 brigas ele ia ter 43 anos. Ó, boa piadinha aqui. Depois disso a gente terminou de ver. Peraí, Bruno Luiz, dá um tempinho aí. Faz stand-up já. Depois disso a gente... A cada briga, gente, a cada briga aumenta 3 anos, então depois de 3 brigas a gente tem 43. Foda! Stand-up, porra! Stand-up feminino, porra! Depois disso a gente terminou de vez. Acho que quando a gente começou a namorar, ou ele tinha terminado com ela recentemente, ou namorou com nós dois ao mesmo tempo, mereci também. Reclamei do gado sendo gada pra ele. Fica a dica pro pessoal aí. Investiguem pelo menos o básico das pessoas com quem vocês estão se envolvendo. No meu caso, a terapia vai resolver, mas se fosse um assassino eu teria morrido. Meu Deus do céu! É muito bom como a mulher, ela vai pra... Ela tá sempre tentando se proteger de alguma coisa, então ela tá sempre com esse negócio de será que o cara é um assassino? Pior cenário, né? Será que ele é um assassino? Será que ele é um assassino? Será que é um assassino? Caralho! Essa é uma hipótese que nem passou pela minha cabeça do cara ser um assassino. Só eu entendi que ele era um debilóide mesmo. Não era um assassino, velho. Sim. Ela já mandou se fosse um assassino, velho. Vamos fazer um negócio aqui, ó. Vamos fazer um concurso. Quem quer namorar com a gada? Com a Rafa. Com a quem? Rafa. Rafa? É Rafa o nome dela? É Rafa, porra. É Rafa. Será que ela disse pra não falar o nome aí? Eu acho que disse. Não vou citar nomes, mas tá no e-mail dela aí, tudo bem, né? Quem quer namorar com a Rafa? Eu acho que ninguém, depois disso... Ninguém vai querer. É, eu acho que sim, porque ela foi vítima, apesar dela ter sido meio... Ela fez o que toda mulher faz, cara. Foi chata, viu, né? Ficou, né? Ficou achando que o cara era um assassino. É, mas isso toda mulher faz. Então ela tá... Ela tem esse benefício da dúvida. O cara foi um... Cara, eu sei que eu tenho obrigação moral com os meus ouvintes, meus assinantes, de sempre botar a culpa na mulher e jamais defender a mulher. E ser um migital. Isso. Tá ouvindo uma furadeira? É, o cara começou e a obra que não termina, meu. Não termina. Impressionante, meu. Eu já desisti, não vai terminar nunca, tá? Faz parte do prédio. Tu paga o condomínio pra ter esse som, entendeu? É. Faz parte aqui da... Inclusive, nem é uma furadeira. É uma caixa de som que o cara põe no YouTube de furadeira. Isso. É pra ficar... O cara fala assim, você quer pagar o condomínio completo ou 50% de desconto com som de furadeira o dia inteiro? Isso. Aí, como eu tô um pouco apertado... Aí tu pagou a furadeira. Mas, cara, falando do fundo do coração agora, esse cara é um dos piores parasitas que podem existir, cara. Porque, tipo, quando ele tá... Vou falar diretamente pra menina agora. Quando ele tava contigo, ele tava pouco se fudendo, meu. Ele entrava em Tinder, ele ficava conversando com o ex, ele não valorizava, tipo assim, puta, se eu perder isso aqui vai ser ruim. Ou seja, ele... Ele abria a mão de você, tipo, ele corria o risco de te perder sem o menor remorso. Então, você era merda pra ele. Mas daí, quando ele viu que você ia terminar, que você ia falar com seus pais, que bateu medo dele não conseguir te parasitar mais, de, tipo, os tentáculos dele não conseguir te controlar mais. Isso fez o ego de psicopata dele ficar ferido e ele comprar uma passagem pra ir lá continuar te controlando emocionalmente. Cara, esse cara, ele não gostava de você. Ele gostava da sensação de saber que ele controla você a hora que ele quiser. Isso é psicopatia pura, cara. Isso é nego doente, meu. Por isso que é viciado em LOL. É nego doente da cabeça. É, fica a dica aí, meu. Você se livrou de um negócio horroroso. O cara que passa 15 horas jogando LOL, meu, ele não tem nenhuma habilidade emocional pra lidar com relacionamento e nada. Sai desses caras, meu. Sai voando desses caras aí. É. Cara, se o cara deu o indício que ele tá cagando e quando você vai terminar, o cara chora e fala um negócio de depressão, de ficar mal, não sei o que, o cara é um puta de um verme, um sanguessuga que tá pregado em você. Tira esse cara e joga fora. Então ele mentiu que tinha 22 anos, que é uma coisa que eu não sei porquê ainda ele fez isso. Depois mentiu que tinha 25, tinha 28. Por que ele tem vergonha de ter 28, será? Ah, ter 28 é bom, ter 22 é uma merda. Mas eu acho que ele tem vergonha de ter 28 porque ele deve parecer que tem 18 e aí ele tem... É verdade. Aí ele tem medo de ter 28, ele fica mal. E com 22 ele ainda pode cantar as menininhas de 16 do LOL, né? É, é. Com 28 ia ficar esquisito. As menininhas eu meio fugi dele, sei lá. Mas é isso aí. O que fica a dica pro pessoal aí? Investiguem pelo menos o básico das pessoas. Também não precisa investigar, né, meu? Vocês vão se conhecer normal. É, meu. Conversa é só não namorar com um mês, né? Demora um pouco mais de tempo só conversando, vendo o Instagram, né? Faz perguntas diretas, cara, como uma pessoa sincera. Por que que você tem três contas no Instagram e só me seguem em uma delas? Por que que você faz com as outras? Pra que serve? Não tenha vergonha de perguntar essas coisas. É só a vida que tá em jogo, cara. Se você namorar com essa pessoa, ela vai ser parte da sua existência. Você tem o direito de fazer essas perguntas. Não como uma maluca, mas pergunta na boa. Por que isso aqui? Me fala aí. O problema é que a mulher não sabe investigar com calasse. Ela vem destruindo tudo, derrubando as coisas. Ela vem com a cabeça girando, tipo um buraco assassino, lá na belly, né? É o pior detetive do mundo. Tipo, elas não sabem investigar direito, assim. Que nem aqueles filmes antigos, ingleses. Os caras botam um sobretudo, um chapéuzinho e vão investigar um negócio. Elas investigam na loucura. Elas vêm derrubando a mesa. Cai café, cai papel. O cara sabe qual é o pub que a mulher frequenta. Ele vai lá de sobretudo, senta numa mesa escura no canto, fica lá a noite inteira. Frio. Até a mulher chegar pra ver com quem ela chegou, quantas cervejas ela bebeu, com quem ela foi embora. Se ela beijou algum cara. Se ela deu mole pra dois, três caras na mesma noite. Frio calculista, fumando seu cigarrinho. É que o cara, ele fica assim, será que esse aqui é o assassino? E aí ele vai investigar. A mulher fica, meu Deus, será que ele é o assassino? Será que ele vai me matar? Ela fica assim, o cara não. Ele fica, será que esse cara aqui é o assassino? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E aí ele vai investigar com calma. E a mulher tem muito medo de morrer. Eu acho que a mulher tem mais medo de morrer que homem. Por isso que o homem consegue ser mais frio na sua investigação. Por isso que o homem cria o Jack Cass, porque ele não tem nenhum pingo de medo de morrer. É. E a mulher não consegue. É engraçado que a mulher, todo mundo que ela começa a falar, ela já pensa, será que esse cara é um assassino? E não só ela pensa isso, como ela começa a ficar muito louca com a possibilidade do cara ser um assassino. Porque dentro das possibilidades, existe a possibilidade do cara ser um assassino mesmo. Mas aquilo ali, toma conta dela, meu. Ela fica muito maluca e ela sai investigando tudo errado. Calma. Isso é biologia, isso é biologia, meu. A mulher não consegue controlar essa loucurinha de, meu Deus, a minha vida é mais importante do que a existência do universo. Eu preciso preservar isso aqui de qualquer maneira. Mas fica a dica para o próximo, investiga com calma. Steve-O, meu. O cara engole um peixe vivo e vomita ele depois num balde de água. E já faz um sushi e come de volta. Isso. Cara, imagina um filme de Jack Cass feminino. Que horror que ia ser as mulheres caindo sem jeito, sem saber cair. Cada queda é um braço que é puta, meu. Eu não duvido que tenha, meu. Caralho, esse é o pior filme da história. Porque mulher sempre quer copiar o que o homem faz, eu não duvido que tenha. Mas eu não conseguiria assistir, cara. Eu ia ficar mal demais. Eu não conseguiria assistir porque provavelmente não teria graça nenhuma. Porque elas não sabem fazer humor autodepreciativo. Sim, porque a gente ia ver elas caindo e falaram Não, 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 não faz isso, por favor. A gente ia sentir dor no peito, meu. Eu achei aqui um Jackass for girls. Jackass. Podia ser, sei lá. Achou aí? Vamos ver. Eu sou Rosa Salazar e eu realmente preciso pôr meus dedos. Muito mal que eu não estou em casa. Ah, elas estão imitando o Jackass. Estão escovando os dentes com alguma coisa que não podia escovar. E elas escondem. Cara, é muito ruim. Isso é um gato, pelo menos, ou é mulher gordaça? É magrinha. Muito ruim. Não, mas não tem coisa física, tipo, sei lá. Sim, o que está aparecendo agora é, tipo, correr com sutiã mais apertado. Do que o normal, aí. Fica doendo o sepeito. Pelo amor de Deus. Catching your armpit fat in a zipper. Ah, agora elas vão... One, two, three. Fechar o zíper da blusinha e pegar a pele do sovaco. É isso que ela fez agora. Isso é bom. Oh my God, isso é isso. Eu acho que é uma paródia, meu. Porque uma mina vomitou, agora ele não precisava vomitar. Ah, entendi. Ah, é uma paródia, mas tá... Entendi. Mas é que quando a gente vê uma mulher se fudendo, o nosso instinto é... Putz, tá dando problema, né? Porque se a mulher tá se fudendo, no nosso cérebro entende como se todos os homens guerreiros do vilarejo já tivessem sido derrotados. Porque, tipo assim, o exército inimigo só chega nas nossas mulheres depois que todos os nossos guerreiros morrem, né? Então, se a gente vê uma mulher se fudendo, meu, meio que tem um alarme na nossa cabeça que fala, fudeu tudo. Acabou tudo, se tem uma mulher se fudendo é porque não tem homem mais pra defendê-la. Então, a gente vê uma mulher se fudendo, a gente tem um alarme na nossa cabeça. Quando a gente vê um homem se fudendo, a gente fala... Morre aí, ó. Então, a gente consegue ver graça num cara se fudendo. Vamos ver o que mais temos aqui. E, é...